E nesse vídeo estou aqui com o Redmi Watch 3 Active, um smartwatch aí da Xiaomi que promete ser uma das melhores opções custo-benefício aí do momento. Então se você está à procura de um smartwatch que seja bem completo e que seja barato, ou se você está pensando em comprar esse smartwatch e não sabe se ele vale ou se não vale a pena, nesse vídeo irei fazer uma análise completíssima aqui pra você. Então vamos lá, sem enrolação, ele chega aqui nessa caixinha que é bem caprichada, bonitinha e gostei muito porque chegou aqui nesta embalagem de smartphone. Então capricharam bastante mesmo aí no envio e você tem certeza que o seu smartwatch vai chegar aí em perfeito estado. Temos aqui o nome do modelo falando que ele faz e recebe chamadas, temos aqui várias de suas especificações, também promete ser realmente bem completo. Temos aqui outras especificações e aqui dentro da caixa basicamente você recebe o seu cabinho de carregamento aqui no padrão magnético. Basta aproximar da traseira aí do seu relógio e do outro lado ele é aqui USB. Ainda vamos ter o manualzinho que já vem com o idioma em português aí disponível, são vários idiomas aqui na verdade. E claro, vamos ter também o smartwatch em si que chegou com a película aí na tela e também com o plastiquinho de proteção dentro aqui da caixa. Mas já tirei para realizar todos os testes e trazer realmente um feedback bem completo aqui para vocês. Eu optei por comprar aqui no preto, mas ele também está disponível aí no prata. Para você que gosta de saber aí de preço, eu paguei somente 205 reais aí nele, que promete ser um ótimo preço por tudo que ele oferece, sendo de uma marca super confiável e tudo mais. E dá sim para encontrar até mesmo hoje em dia nessa fase de preço já com as taxas. Sempre está entrando em promoção. Então eu vou deixar o link de onde comprei na descrição, também vou deixar aí links de outras lojas de onde você encontra ele com o melhor preço, são links confiáveis e tem opção para importar ou comprar diretamente aqui no Brasil. E também estou deixando aí o link do meu grupo de ofertas, do Telegram e do WhatsApp, onde todos os dias eu mando para vocês as melhores ofertas da internet. Então não deixe aí de entrar. E agora vamos falar da construção aqui do smartwatch. De cara, o smartwatch é extremamente bonito, tem aqui esse acabamento metálico aí nas laterais, então me agradou aí bastante. Olha só mais de perto, uma construção realmente linda, parece até um smartwatch aí mais caro. Então nesse quesito aqui, eu já gostei demais aí de cara. Nessa lateral temos aqui o seu botão, é o único botão aí do smartwatch. Clicando aqui você entra no menu e também volta aí de tela. Temos aqui o seu microfone e do outro lado a saída do alto-falante. Então é o smartwatch que faz e que recebe chamadas. Aqui atrás ainda podemos ver os seus sensores, encaixe do carregador, algumas certificações e a marcação Redmi. Sem contar que também temos aqui o encaixe das pulseiras. Então se você quiser, é só puxar esse pininho para retirar a pulseira e para colocar também a super simples. Então você pode comprar outras pulseiras de cores e materiais diferentes para personalizar o seu smartwatch. Então também vou deixar links de pulseiras compatíveis aí com ele na descrição para quem quiser conferir. Para quem gosta de saber tamanho, temos aqui um smartwatch de tamanho médio, digamos assim. Ele tem aqui 46,94 milímetros por 38,88 milímetros e são 10,94 milímetros aqui de espessura. E o peso total dele já com as pulseiras é de apenas 41,67 gramas. Mostrando o smartwatch aí no pulso, vejam que ele realmente é extremamente bonito e muito confortável, tá galera? Gostei bastante da qualidade aqui da sua pulseira, que é uma pulseira aqui de silicone. Sem contar que ela tem vários e vários buraquinhos aqui para encaixe. Então serve sim para pulsos mais finos ou pulsos mais grossos. O relógio também tem a opção de levantar o pulso e a tela acender automaticamente. E o sensor é muito bom, responde aí muito rápido e não tem aquele delay de segundos como em outros smartwatches. E vejam aí, já estou até recebendo algumas notificações. E quanto à tela desse smartwatch, temos aqui uma tela LCD de 1.83 polegadas e resolução de 240 por 280 pixels. Então assim, não é uma resolução muito alta em especificações, mas olhando a tela aqui do smartwatch, achei sim que ela tem cores vibrantes, bem saturadas, a resolução também é boa, os itens aqui não ficam pixelados, a escrita é bem simples aí de ler também. Então no geral, apesar de ser uma tela mais simples, eu gostei sim. Claro que gostaria de ter aqui uma tela AMOLED, mas fazer o que? E o relógio ainda tem aqui um brilho que pode chegar até 450 nits, que não é assim também muita coisa, mas não tive dificuldade para enxergar a tela. Vou mostrar o brilho aqui para vocês, está aqui na metade e mesmo assim já consigo enxergar muito bem. E colocando aqui no máximo, fica sim um ótimo nível aqui de brilho. Mas também não é como outros smartwatches que tem aí um brilho de até mil nits. Mas como falei, não tive dificuldade para enxergar a tela em momento nenhum. Ainda temos aqui a chamada curvatura 2.5D nas bordas aí do smartwatch, o que deixa ele mais robusto e resistente a possíveis pancadas aí que possam acontecer, e também dá essa aparência mais elegante aí ao smartwatch. E falando agora de conexão, temos aqui um relógio que já tem a versão Bluetooth 5.3, sendo compatível com Android ou iPhone. E o app de conexão é o Mi Fitness. App aí que já estamos acostumados quando usamos aí smartwatches ou outros dispositivos aí da Xiaomi. Então é esse app aqui, o app Mi Fitness. Claro que eu vou trazer um vídeo aqui no canal ensinando a como conectar no iPhone e no Android. Então fiquem aqui de olho. Apareceu até uma propaganda desse smartwatch enquanto eu estou gravando o vídeo, hein? Que doideira. E foi aí da loja que comprei. Lembre-se, os links estão na descrição. E assim, no geral, é um app aqui bem completo. Não é o que tem a interface mais simples aí de todas, nem é o mais intuitivo para fazer a conexão. Mas após se conectar, ele é bem completo. Você tem aqui um histórico das suas atividades físicas e da sua saúde. Consegue começar uma nova atividade física. No menu dispositivo, você consegue baixar novas watch faces. Tem aqui mais de 200 opções. Consegue colocar uma foto sua na tela aí do smartwatch. Voltando aqui, você consegue ativar as notificações de qualquer app aí do seu smartphone. Então você recebe, sim, as notificações aí do seu WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail. E pode também ativar aqui a opção de outros. Que qualquer notificação que chegar no seu smartphone, chega também no seu smartwatch. Você ainda consegue habilitar o monitoramento 24 horas por dia da sua frequência cardíaca, da sua oxigenação no sangue. Também tem monitoramento do sono, que eu vou mostrar tudo na prática ali para vocês. Outra coisa que eu gosto muito aqui desse aplicativo, é que você consegue personalizar o seu smartwatch, definindo aqui os widgets da forma que você quiser. Vocês já vão ver também ali no relógio. E também consegue alternar e deixar aqui os apps na ordem dos que você mais usa. Então você consegue personalizar tudo por aqui. E isso realmente é bem legal. E outra opção aí que eu sei que vocês gostam muito, é que ele tem a compatibilidade aí com a Strava. Então para quem gosta de se exercitar, saiba assim que é possível fazer essa conexão. Então no geral, apesar de ser aqui meio dificinho de fazer a conexão, depois que você conecta, o app é sim bem completo. E como eu falei, vai ter tutorial aqui no canal, ensinando a como fazer essa conexão. E agora vamos navegar pelas funções aqui desse smartwatch. Começando aqui na tela inicial, ficando segurado aqui no centro da tela, você consegue trocar as suas watch faces. Ele vem com três opções instaladas aí como padrão. E eu adicionei aqui mais duas que baixei pelo aplicativo. E como eu falei, você também consegue criar uma watch face com uma foto sua. Você arrasta aqui para o lado, para ir alternando entre as watch faces. Eu sempre gosto dessas aqui, que são mais padrões. Pelo menos entre as que já vêm instaladas aqui nele. Vejam aí que é uma watch face bem bonitinha. E aqui na tela inicial, você ainda tem vários atalhos. Arrastando aqui de cima para baixo, você vai ter aqui as suas notificações. Apertando na notificação, você consegue ler ela de forma mais detalhada. Vejam aqui, que abre cerca de cinco linhas. Então você já consegue ter ideia do que é a notificação. E após ler, você pode apertar aqui em dispensar. E sei que vocês vão perguntar se tem como responder as mensagens, ver fotos, vídeos e coisas assim. E não tem como, tá galera? Vocês conseguem apenas visualizar mensagens aí de texto. Mas o sistema de notificações é sim muito bom. Abre um número legal de caracteres. As letras são aqui bem visíveis. Aparece o ícone ali da rede social, do seu WhatsApp, do seu Instagram e tudo mais. Vejam aí, tem aqui uma notificação do YouTube. E funciona aqui perfeitamente. Você também consegue limpar todas as notificações por aqui. Ainda na tela inicial, arrastando agora de baixo para cima. Vamos ter aqui esse menuzinho, onde você consegue ver a sua porcentagem de bateria. Se você está ou não conectado ao seu smartphone. Tem aqui a hora. Você pode ativar o modo não perturbe. Modo silencioso. Opção para levantar o pulso e a tela acender automaticamente. Tem aqui uma lanterna. Opção para procurar o seu smartphone. Acesso rápido às configurações. Modo teatro para não incomodar os outros quando você vai no cinema, teatro ou algo assim. Tem aqui o modo de drenagem de água. Então se você molhar o seu smartwatch, você ativa essa opção e ele tenta tirar a água aqui do seu alto-falante. E aí você já pode me perguntar se esse é ou não um smartwatch à prova d'água. E é sim, tá galera? Ele já tem a certificação 5 ATM. O que significa que você pode mergulhar esse relógio até 50 metros de profundidade. Então você pode mergulhar, lavar a louça com ele. Enfim, tudo esse tipo de coisa. Eu também uso para tomar banho, apesar de não ser recomendado. Por quê? O vapor quente e também o sabão ou shampoo, que são produtos químicos, podem acabar danificando a sua vedação. Fazendo com que ele abra com o tempo. Então assim, todas as marcas sempre recomendam que você não tome banho aí com ele. Eu também recomendo aí que você não faça isso. Mas eu tenho que admitir que várias vezes eu já tomei banho com ele. Já tomei banho com a M.Bend. E até hoje não tive problemas. Mas assim, como eu falei, não recomendo. Vai de cada um arriscar ou não. Mas para outras atividades em água gelada. Então banho gelado, piscina e coisas assim não vão te trazer problema. Só não recomendo de forma alguma que você entre aí no mar. De resto, vocês já entenderam. E voltando aqui, ainda temos essa outra opção. Que é para a tela ficar ligada. Então você vem até aqui. E aí a tela fica ligada aqui por 5 minutos. E muitas pessoas se confundem. E acham que esse é o modo de Always on Display. Aquela opção onde a tela do relógio fica sempre ligada. Mostrando a hora, mas não é isso. Aqui ele só fica ligado mesmo por 5 minutos. E o relógio infelizmente não tem o Always on Display. Isso acontece pelo fato de ele não ter aqui uma tela AMOLED. Então telas aí IPS, LCD. Geralmente não tem mesmo Always on Display. Porque essa função come muita bateria aí do seu smartwatch. E somente as telas AMOLED conseguem realmente desligar os pixels pretos. Para poupar bateria. Então não tem o modo de Always on Display. Ou modo de tela sempre ativa. Ainda que no começo, arrastando para qualquer um dos lados. Você vai ter os widgets. Que você também consegue personalizar pelo aplicativo. Como eu mostrei para vocês. Então vamos lá. Começando por esse lado. Você vai ter aqui as estatísticas aí das suas atividades físicas. Mostrando suas calorias. Passos. Movimento. Depois você vai ter aqui o medidor dos seus batimentos cardíacos. Medidor aí do seu sono, né. Montramento do sono. Que vai mostrar o tempo aí que você dormiu. Como foi seus últimos 7 dias. Se você está dormindo bem ou não. Então realmente é bem interessante. Eu tenho um pouco de dificuldade para dormir com smartwatches grandes. Assim como esse. Mas né. Isso é algo pessoal aí de cada um. Continuando aqui. Temos aqui mais uma opção sobre as calorias. Informações sobre o clima. E está frio aí pra caramba. Aqui vamos ter o medidor da oxigenação aí no sangue. E por aqui você vai ter os modos de atividade física. Na verdade esse aqui é o modo de corrida ao ar livre. Mas o relógio tem aqui mais de 100 modos ao total. E já vou mostrar para vocês aqui também. E continuando você consegue ver ainda a sua bateria. Os seus passos. E controlar as mídias aí do seu smartphone. Pausando, pulando ou voltando aí de faixa. E dando um toque aqui. Voltamos à tela inicial. Para entrar no menu. É só dar um toque aqui no botão. E vamos ver todas as suas funções. Só lembrando que o smartwatch tem aqui dois estilos de menu. Este aqui é o menu em lista. Mas vindo até aqui nas configurações. E vindo até aqui em layout. Você também pode usar o menu de grade. Se você preferir. Aí o menu fica aqui desta forma. Mas, sinceramente. Eu prefiro aí o menu em lista. Mas aí você usa o que você preferir. Então vou trocar aqui novamente para o menu em lista. E vamos conhecer todas as suas funções. Primeiramente temos aqui as estatísticas. Que a gente já viu. E depois nós temos. Medidor da frequência cardíaca. Oxigenação no sangue. Montramento do sono. E também medidor do nível de estresse. E galera, pelo preço. Achei sim que o smartwatch tem aqui bons sensores. Pelo menos nos testes aí que eu fiz. Comparando lado a lado com dispositivos aí adequados de medição. Então testei aí lado a lado com o meu oxímetro. E os resultados ficaram bem próximos. E também comparei com outros smartwatches. Então pela fase de preço. São sim bons sensores. E não são sensores fakes. Como em outros smartwatches aí que eu já testei. Então isso já é um ponto aí positivo. Ainda vamos ter aqui informações sobre o clima. Tem ali a mínima e a máxima. Quantos graus estão. Fala aí como está o tempo no momento. E também a previsão para os próximos dias. Tudo aqui em português. E isso aí eu gostei bastante. Vários smartwatches. Os dias da semana ficam em inglês. E aqui já ficou tudo traduzido bonitinho. Você ainda tem aqui mais informações. Índices. Como está o vento. Pressão. Nascer e pôr do sol. Então assim. Realmente é bem completão essa parte aqui. Depois você vai ter aqui a parte de eventos. Então você consegue sincronizar a agenda. E os eventos aí do seu celular. Aqui no seu smartwatch. Você ainda vai ter os contatos que você adicionou pelo aplicativo. E por aqui você consegue fazer chamadas. Então o seu celular tem que estar conectado aqui ao seu smartphone. E vou mostrar a qualidade aqui do seu alto-falante durante chamadas. Na prática aí para vocês. Então vamos lá. Vou desbloquear aqui o meu smartphone. E vou descarar aqui algum número. Vou ligar para este número aqui. 1056. Posso apertar aqui no teclado. E vou descarar aqui 1056. Vou realizar a chamada. Então eu aperto aqui. Já começa a chamada nos dois dispositivos. Já está ali o som saindo pelo smartwatch. E vou aproximar aqui do microfone. Para vocês terem uma ideia aí do seu volume. E da sua qualidade. Boa noite. Eu sou a Thaís. A inteligência artificial TIM. Líder em 5G no Brasil. Por favor, confirma para mim. Você quer atendimento para este número mesmo? E assim galera. Não sei se pelo vídeo vocês conseguem ter muita ideia. O alto-falante tem aqui uma qualidade ok. O volume não é assim tão alto. Mas em ambientes silenciosos você consegue sim usar. Mas agora se você estiver em algum ambiente muito barulento. Aí você vai ter um pouco de dificuldade. É aqui um alto-falante nota 6 ou 7. Não é o melhor entre os smartwatches aqui dessa faixa de preço. Mas também não é o pior. Está ali na média como eu falei. Voltando aqui. Vamos ter ainda o modo de música. E esse modo me decepcionou aqui um pouquinho. Por quê? Geralmente os smartwatches que tem aqui o alto-falante conseguem reproduzir músicas direto pelo smartwatch. Você coloca uma música no YouTube aí do seu smartphone e o som sai aqui pelo seu smartwatch. Mas eu testei e realmente não consegui de forma alguma fazer o som sair aqui pelo smartwatch. Somente o som aí das chamadas. Então isso para mim é um ponto negativo. A única coisa que ele consegue fazer é quando está conectado. Você coloca uma música ali no YouTube. E aí aqui pelo smartwatch você consegue pausar, despausar, pular de faixa, voltar de faixa. Inclusive o que é muito bom é diminuir ou aumentar o volume. Mas infelizmente o som não sai aqui pelo smartwatch. Então não vai ter como eu trazer esse teste aí para vocês. Mostrando a qualidade e tocando aí as músicas. Continuando aqui, vamos ter ainda a opção de câmera. Então você consegue dando um toque aqui na câmera do seu smartwatch. Disparar uma foto na câmera do seu smartphone. Consegue até mesmo colocar aqui um temporizador. Isso eu gostei bastante. Outros smartwatches não tem essa opção. E é muito interessante, né? Por quê? Geralmente você vai fazer uma pose e colocar o smartphone no tripé. Aí você aperta aqui e tem tempo de se arrumar para a sua foto. Quando você não tem temporizador, como é o caso da maioria dos smartwatches. Você vai acabar saindo na foto apertando ali no relógio. Então isso aqui foi muito bem pensado. Voltando aqui, você ainda vai ter a opção de alarme. Você consegue adicionar novos alarmes diretamente pelo smartwatch. Então você não fica dependente do aplicativo para isso. O que também é muito bom. Você ainda tem aqui a opção de cronômetro. Ainda temos aqui um timer, que seria um temporizador. E a opção para encontrar o seu smartphone. Não temos aqui funções como calculadora, jogos, nem nada assim. Também não temos calendário, enfim. Talvez pudesse ser um pouquinho mais completo e ter essas funções básicas aí também. E faltou aqui os modos esportivos, né galera? Eu acabei pulando, estava lá em cima. Então aqui você vai ter o registro das suas atividades. Mostra tudo o que você fez aqui pelo smartwatch. E vindo até aqui em treinos, você vai ter aí as atividades em si. Como eu falei, são mais de 100 modos aí no total. Temos aí corrida ao ar livre, caminhada, livre, escalada, ciclismo, esteira, pular corda. E vindo até aqui em mais, você consegue filtrar por categorias. Vendo categorias de treino, de dança, esportes de combate, esportes com bola, esportes de inverno, esportes recreativos. Então assim, realmente é bem completo. Mas esse smartwatch engana muita gente. Por quê? Quando você vem até aqui e começa uma nova atividade, ele fica dando esse símbolo aí na tela. Aí todo mundo pensa, né? Pô, que beleza, né? O smartwatch tem aí GPS integrado. Tanto que quando você aperta aqui em Go, ele fala para você ir para uma área externa e aguardar aí o posicionamento por satélite. Ou você pode vir até aqui e iniciar o treino. Mas não, tá galera? Ele não tem GPS. Isso aqui enganou muita gente. Na verdade, ele usa o GPS do seu smartphone para monitorar os dados de forma mais precisa. Então não, ele não tem GPS integrado. Fiquem muito atentos aí quanto a isso. E quando você está fazendo uma atividade, ele mostra aqui o tempo da atividade, batimentos cardíacos, ritmo, calorias, passos, ritmo médio. Vindo aqui para o lado, você consegue controlar as músicas que estão sendo reproduzidas aí no seu smartphone. E vindo para cá, você pausa ou encerra aí a sua atividade. E voltando ao menu, ainda vamos ter aqui as configurações, onde você consegue mudar as latifenses aí do relógio. Fazer configurações de som e vibração, colocando no modo silencioso. Você pode aumentar o volume para o alarme, para o toque e definir a vibração como forte ou normal. Você ainda pode fazer configurações de tela, mudando o brilho, tempo que demora para a tela bloquear. Coloquei aqui 5 minutos porque estou gravando o vídeo, mas recomendo que use no mínimo aqui para poupar a bateria. Vou voltar aqui para os 5 minutos. Você ainda tem a opção para levantar o pulso e a tela acender automaticamente. Você pode programar para que funcione somente das 8 às 10 da noite. Então quando você está dormindo, a tela do relógio não fica acendendo, também é muito bem pensado. Ligar a tela por, você define quanto tempo a tela fica ligada, quase você ative aquela opção para a tela não desligar. Como padrão são 5 minutos, você pode colocar um tempo de até 20 minutos. Mas isso aqui não vai ser útil para praticamente ninguém. Temos ainda a opção para cobrir a tela para que ela desligue. Então se você colocar a mão sobre ela, ela já desliga. E temos aqui a opção para dois toques na tela, ligá-la automaticamente. Eu também aí deixei ativada. Então assim, no geral, o sistema é sim muito bom. A tradução do relógio é ótima. O sistema é fluido, não fica travando e nem nada assim. Acho sim que poderiam ter outras funções como calculadora que falei aí para vocês. Ou talvez algum joguinho. A questão do GPS também, eles poderiam ter deixado mais claro que ele não tem. E que usa o GPS aí do smartphone. E claro, esse aqui é um smartwatch que também não tem NFC. Não instala aplicativos externos e nem nada assim. As funções que ele tem, são as funções que mostrei durante o vídeo. E um outro ponto muito importante é a bateria. Ele conta com a bateria de 289 mAh. Colocaram aí algum número quebrado por algum motivo. E essa bateria vai te trazer aí até 12 dias de duração. Caso você tenha ali um uso básico, barra moderado. E com uso bem intenso, ele promete durar de 7 a 8 dias. Então é sim uma ótima autonomia aí de bateria. Dura aí no mínimo uma semana. E quando você precisa carregá-lo, em duas horinhas ele já vai do zero ao 100%. E como eu falei, para carregar é muito simples. Você conecta aqui atrás a parte magnética, né? Basta grudar aqui atrás. E a parte que é USB. Você pode sim usar o carregador do seu smartphone. De até 5 volts e 1 ampere. Não recomendo o uso de carregadores turbo. Ou você pode conectar USB direto na porta USB do seu computador, notebook, TV, videogame. Ou outro dispositivo aí do tipo. Então a minha conclusão é que sim, é um smartwatch que valeu muito a pena. Eu já usava aqui uma Mi Band 8 como relógio principal, né? Aqui do meu dia a dia. Na verdade é uma Smart Band. Estou até devendo o vídeo dela aqui no canal. Mas resumindo para vocês, é sim um smartwatch completo. Achei ele muito bonito. E eu também gostaria de saber o que você achou aí sobre ele. E se você gostou dessa análise. Lembrando, para quem quiser comprar, os links seguros e com os melhores preços. Estão na descrição aí do vídeo. E também estou deixando aí os links dos meus grupos de oferta. Do Telegram e do WhatsApp. Onde todos os dias eu mando para vocês as melhores ofertas da internet. Para você que curte esse conteúdo aqui sobre smartwatches. Vou deixar outras duas ótimas opções passando aí na tela. Clique e continue assistindo. E ainda vai ser muito conteúdo sobre esse e outros smartwatches. E outros produtos interessantes aqui no canal. Então se for aí do seu interesse. Considere se inscrever aqui para não perder nenhuma novidade.